Se você não me entende, não vê, se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito de sorrir Se o meu corpo me acesa, se o meu mente me acesa Essa chave, 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 chave Se o meu dia pudesse ver, meu passado inteiro E fizesse parar de chover, nos primeiros erros só Meu corpo viraria só, minha mente viraria Mas só chove, chave, chave, chave Meu corpo viraria só, minha mente viraria Mas só chove, chave, 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 chave Agora só eu e vocês, nós ninguém, só vocês Quero ver lá em cima, faz energia, vem gostando Vamos lá, um, dois, agora Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro E fizesse parar de chover, nos primeiros erros só Meu corpo viraria só, minha mente viraria Mas só chove, chave, 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 chave Meu corpo viraria só, minha mente viraria Mas só chove, chave, 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 cheave Valeu gente, muito obrigado Um beijo no coração de vocês Deus abençoe todos nós Vamos a Deus pra casa Uma excelente semana E só quem gostou Faz barulho Pra agradecer esse carinho de vocês Chega mais Chega Zade Chega Rafael, chega Vini Só tem um jeito pra agradecer vocês Obrigado